Bom dia, companheiros, companheiras. Vem o nome da nossa direção nacional trazer uma saudação muito especial da militância, dos dirigentes, dos parlamentares do nosso partido, Partido Socialismo e Liberdade, para esse importante encontro. Vamos falar a verdade. A situação não é fácil, é uma situação difícil. Nós estamos diante de uma ofensiva sem paralelo nesses 30 anos da democracia reconquistada a duras penas pelo povo brasileiro, de ataques aos direitos sociais, de ataques à democracia e de ataques à soberania. Este ataque sem precedente torna a nossa tarefa aqui ainda mais difícil e ainda mais grandiosa. Se a nossa tarefa aqui se resumisse a libertar um homem, ela já seria uma tarefa difícil. Se ela se resumisse a corrigir uma injustiça, também seria uma tarefa muito difícil num país com tantas injustiças. Mas a nossa tarefa é muito maior do que libertar um homem ou corrigir uma injustiça, tirar da cadeia um líder político preso sem provas. Nós estamos diante da tarefa de salvar a democracia no Brasil. É isto que significa a luta pela liberdade do ex-presidente Lula. Salvar o que sobrou da democracia no Brasil diante dos ataques que foram perpetrados pelas classes dominantes e pelas elites nesse país nos últimos anos. E essa não é uma tarefa de um partido. Não é uma tarefa de um movimento social. Não é sequer uma tarefa de um conjunto de partidos ou de movimentos sociais. deve ser assumido como uma tarefa de uma parte da sociedade brasileira comprometida com a democracia. E por isso, a nossa campanha, a campanha pela liberdade do ex-presidente Lula, deve ser uma campanha ampla, que congregue amplos setores sociais, que tenha unidade como marco fundamental, e que trabalhe para envolver não só a esquerda, mas o conjunto de setores sociais comprometidos com a democracia. Não é o primeiro ataque que a nossa democracia sofre nos últimos anos. Em 2016, nós, com muito orgulho, tomamos as ruas ao lado dos companheiros do PT, do PCO, do PCdoB, para denunciar o golpe parlamentar contra a presidente Dilma. O PSOL, vocês lembram, não fazia parte do governo da Dilma. Aliás, estávamos nas ruas, criticando o ajuste fiscal promovido pelo então presidente Dilma. Mas não nos furtamos da tarefa histórica de defender a democracia e de denunciar o caráter regressivo do impeachment e do golpe. Por isso, fomos às ruas, com orgulho, defender a democracia naquele momento. Aquele foi o primeiro ataque à democracia, mas não foi o único. Nós fomos vítimas, talvez, de um dos ataques à democracia mais covardes cometidos nos últimos anos, que foi o assassinato da nossa companheira Marielle Franco. Marielle foi vítima de um crime político, perpetrado por máfias do Rio de Janeiro, vinculadas ao mundo da política. Morreu porque era mulher, porque era negra, mas porque era socialista e militante de esquerda. Este foi o segundo ataque à democracia. E um terceiro ataque à democracia, este perpetrado, à luz do dia, à prisão do ex-presidente Lula. Estes ataques à democracia representam uma ação combinada de restrição das liberdades democráticas no Brasil. Porque não é possível aplicar o programa que eles querem aplicar, garantindo plenas liberdades no Brasil. Não é possível retirar os direitos da juventude, dos trabalhadores e das trabalhadoras, restringir o orçamento para a saúde e para a educação, liquidar com a aposentadoria, com a democracia. Porque eles sabem que este não é o programa que está no coração do povo. E que se tiverem que conviver com a democracia, não poderão aplicar este programa. Por isso o golpe em 2016, para colocar um presidente legítimo. Por isso a prisão de Lula em 2018, para viabilizar uma alternativa conservadora, radicalmente conservadora, que hoje ataca os direitos do povo brasileiro. As nossas tarefas, portanto, são tarefas muito complexas e muito difíceis no momento de ofensiva dos nossos adversários. Mas não é tempo de esmorecer, companheiros e companheiras, mas é disso que eu quero terminar falando aqui. Nós, que fomos vítimas desses ataques à democracia, os companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores, com a prisão do ex-presidente Lula, nós do PSOL, com o assassinato da Marielle, os lutadores e lutadoras do movimento social, que todos os anos têm lideranças assassinadas, presas e perseguidas nesse Brasil, onde a democracia nunca foi para todos, sempre foi para uma minoria. O recado que eu quero deixar aqui é contem com o Partido Socialismo e Liberdade. Nós não vamos arredar a pé da luta, pela liberdade do ex-presidente Lula. Defender a liberdade de Lula é defender a democracia no Brasil. Não significa sequer endossar os seus governos ou as suas posições políticas, mas de defender nós mesmos. Se fizeram isso com o Lula, podem fazer com qualquer um de nós. Portanto, defender a liberdade de Lula é defender a democracia. Termino dizendo o seguinte, a liberdade do ex-presidente Lula, luta fundamental desse período, tem que ser articulada com outras lutas também muito importantes. Não podemos reduzir a agenda dessa unidade importante que nós estamos construindo aqui, apenas a liberdade do ex-presidente Lula. Temos que combinar essa luta, que é uma luta decisiva e fundamental, com a luta em defesa dos direitos, conformando uma grande frente popular contra a reforma da Previdência. Se este governo, que já é um governo com dois meses de vida e que tem tido muitas dificuldades de conformar uma base de apoio no parlamento e na sociedade, menos de 40% de aprovação, segundo a primeira pesquisa que foi divulgada. Não aprovar a reforma da Previdência se altera a correlação de forças no Brasil e nós vamos ter condições de iniciar uma ofensiva que vai levar não só à liberdade do ex-presidente Lula, como à retomada dos direitos que foram destruídos nos últimos anos. Contem com o Partido Socialismo e Liberdade, com a nossa bancada na Câmara dos Deputados, contem com a nossa militância. A luta pela liberdade de Lula é uma luta pela democracia e nós estamos plenamente engajados nessa tarefa histórica. Um grande abraço, viva o Encontro Nacional Lula Livre, viva o ex-presidente Lula!